Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. Se você está assistindo isso aqui na reprise, na hora que eu separar os vídeos, os cortes para todo mundo ver, vai assistir ao vídeo de aspectos gerais, porque a astrologia está toda lá. Eu estou falando de... olha aqui, o que eu estou falando lá é muita coisa. Então é muito aspecto que está acontecendo no céu esse mês, esse mês é mês de eclipse, é muita coisa. É importante ir lá e ver. O março dos cancerianos. A lua cheia está acontecendo na casa 3 e 9, esse eixo aí dos geminianos. A lua está na casa 3, dos cancerianos, e eu estou falando março dos cancerianos, tá gente? Eu falei geminiano agora sem querer, eu troquei. A lua está na casa 3, acontecendo aí essa lua cheia nesse momento agora, movimentando muitas questões de comunicação, de irmãos, de primos, de vizinhos, certo? Com o eixo da casa 9, profissão, pai, gurus, libra, serei nomeada no concurso que foi aprovado. Estou guardando uma atualização agora em mãos. Eu vou ver a previsão geral, viu Crisane? Perguntas pessoais, depois eu posso ver lá no final da live. Agora eu estou olhando questões gerais, tá? Dos signos. Mas, então assim, essa questão, a lua, né? Está acontecendo essa necessidade de liberação, né? De qualquer coisa que não sirva para você nesse momento, né? Vamos supor, você está muito focado em aprender coisas, sabe? Com minúcias, uma coisa aqui, uma coisa ali, pequenos detalhes das coisas. É muito desfocado, cada hora querendo aprender uma coisa. E aí você, não, peraí, eu vou ter que focar em alguma coisa. E você vai se desligar disso, entende? Então é esse momento agora que o canceriano está vivendo, de desligar do que não serve, tá? E ir em direção, trazer a Casa 9, a Casa 9 do otimismo, a Casa 9 traz educação mais profunda, sabe? Ensino mais aprofundado. Gurus, mestres, universidade, mestrado, doutorado, viagens, culturas, né? Então é isso aí, trazer isso para esse mundo da comunicação, né? Iluminar o mundo da comunicação aí para os cancerianos. Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno estão passando na Casa 9 dos cancerianos, dando muito foco em relação a todas essas questões. Então questões de religião... Eu caí e voltei, né? Questões de religião, que sejam, por exemplo, mudança de religião, ou você vendo verdades a respeito de alguma coisa que você não conhecia, descobrindo coisas que você não conhecia, ou você vendo verdade a respeito de coisas estranhas que aconteciam numa religião que você não gosta, na verdade, e aí você vai lá e descobre, né? Existe um foco grande em outras culturas, querer viajar, querer aprender outras línguas, qualquer coisa desse tipo. Foco muito grande em questão de universidade e tudo, tá? Plutão, Marte e Vênus estão na Casa 8 dos cancerianos, né? Dando muita transformação no subconsciente dos cancerianos. E ao mesmo tempo que dá um pouco de conflito, né? Porque ficar mexendo na Casa 8 não é fácil, mas ao mesmo tempo Vênus acaba protegendo ali, né? E dando muito apoio nessas transformações que o canceriano está fazendo. Então ele está fazendo uma grande reforma, certo? Júpiter e Urano estão na Casa 11 dos cancerianos, né? E dando muita sorte em relação a grupos, em relação a amigos e em relação à recompensa profissional, né? E o eixo dos nodos e do eclipse, né? Dos dois eclipses aí, está também acontecendo na 4 e 10 dos cancerianos. Então uma necessidade de ir mais para o mundo profissional, né? Uma necessidade de buscar mais a autoridade, o mundo público, né? A imagem pública, tudo isso. Buscar mais, certo? E focar menos na família, focar menos no subconsciente, assim, nessas coisas tão pesadas, né? E Vênus acaba dando uma leveza ali na Casa 8, em relação a essa questão do subconsciente. No meio do mês, né? Vênus e Marte vão para a Casa 9 dos cancerianos. E aí eles vão dar muito mais leveza, porque vai sair da Casa 8. E aí vai para a Casa 9. E aí vai dar mais foco nessas coisas super leves. A Casa 9 é uma casa muito legal. É uma casa de Dharma, é uma casa de fé, de espiritualidade, de tranquilidade, de alegria, sabe? É tudo lindo na Casa 9. É você viajar, você se divertir, você curtir, você rezar. Tudo lindo, tá? Então Vênus e Marte vão ali para a Casa 9 e dão muita ação nessas coisas. O canceriano pode querer viajar, o canceriano pode querer estudar coisas novas, né? O canceriano pode querer buscar novas coisas em relação à religião, ao esoterismo. Então dá uma leveza enorme sair da Casa 8 e para a 9. O Sol e Mercúrio vão para a Casa 10, dando muito, muito, muito brilho. Então especialmente com o Sol na Casa 10 dos cancerianos, os cancerianos agora têm uma possibilidade de ganhar muitíssimo dinheiro. Porque o eixo dos eclipses está ali, mandando o canceriano falar assim, o que eu deixo para trás e o que eu mantenho? O que eu, em relação a trabalho e família, né? Eu cuido da minha família ou eu cuido do meu trabalho? Para que lado que eu vou? Então existe aí esse eixo, mandando o eixo do eclipse, né? Mandando eclipsar, né? O que é que não serve? Ah, eu tenho um membro da minha família que é péssimo comigo, você cortando, certo? E mandando para o trabalho e o Sol brilhando lá na profissão, certo? E quando o Sol brilha na nossa profissão e Mercúrio vai estar ali também, a gente tem uma capacidade de virar uma grande autoridade na área que o Sol está focado. Então é muito bom o trânsito de Sol na Casa 10, ele dá muita visibilidade para a gente, inclusive. Adoro suas previsões. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Então o Sol, ele dá inclusive uma capacidade muito grande de ter visibilidade na imagem pública para o canceriano, tá? Vamos lá para o tarô dos cancerianos. O tarô dos cancerianos. Na primeira semana, o canceriano está tendo clareza mental, tá? É a finalização de um ciclo que foi difícil pra caramba e o canceriano conseguiu conquistar o sucesso absoluto. Ele terminou esse ciclo com sucesso. Ele soube se defender, ele soube se proteger, ele soube se impor em relação a essas dificuldades. Provavelmente é essa questão aqui da Casa 8, né? Essa questão de você ficar lá no subconsciente, meio pesado, olhando pra dentro, que é o que está acontecendo. Então, aí na primeira semana a gente tem essa... o canceriano se defendeu, se protegeu de alguma coisa, terminou com sucesso aquilo, foi embora pra águas mais tranquilas. Essa aqui é a carta de câncer, tá? Tá indo embora. Tá indo com muita ambição, com muita determinação, com muita segurança, com muita confiança. Sabendo que ele tem várias opções, que ele tem que escolher alguma das opções. Só que o canceriano está com muita clareza mental e muita capacidade de tomar decisões. O canceriano está trabalhando muito fortemente, muito firmemente em alguma coisa, pode ser uma empresa que ele está fundando, pode ser alguma empresa que ele trabalha, alguma coisa assim. E pode ser um tratamento também isso aqui, tá? Mas, geralmente, o tema que nós estamos vendo aqui, muito repetitivo no canceriano, é profissional nesse momento. Então, o canceriano está com afinco, trabalhando, construindo, tá? Ele está construindo pro futuro. Deixando pra trás as dúvidas. Então, o canceriano estava vivendo muita dúvida e agora ele fala assim, não, nada de dúvida, eu vou com firmeza. Pá, é isso aí. E ele se firma, fala assim, é isso que eu quero e é isso que eu vou conseguir, certo? E pode ser que ele esteja construindo um grande império, inclusive. Até o imperador, então, o canceriano, ele está construindo pra frente, pro futuro, certo? Na segunda semana de março, os cancerianos... Chega uma mensagem ou o canceriano vai em direção a isso muito rapidamente. Ou é uma mensagem que chega, ou é alguma coisa que faz o canceriano ir, por exemplo, alguma ideia que o canceriano tem, algo assim. Rumo a um recomeço completamente, um recomeço emocional, uma carta linda e material também, olha só. São os dois A's aqui, assim, lindos, lindos. O canceriano está indo rumo a alguma oportunidade de recomeço material e emocional. Algo que pode dar muito sucesso. Provavelmente é uma oferta que o canceriano recebeu ou que o canceriano vai fazer. Eu acredito que seja o canceriano recebendo essa oferta e analisando muito bem o que ele faz, tomando decisão do que ele faz. Mas o canceriano está tendo que ser forte pra... Muitas vezes a gente tem que ter coragem pra gente aceitar até ofertas boas, assim. Vamos supor que seja uma oferta de trabalho muito boa, aí o canceriano vai ter que largar o emprego que ele adora ou que às vezes ele nem adora, mas só que ele está acostumado lá, entendeu? Aí tem que largar e tem que tomar coragem pra isso. Então o canceriano, ele está analisando as coisas, tomando coragem pra aceitar essa oportunidade excelente que está chegando. E está chegando rápido, tá? Então vai chegar do nada, pode ser uma comunicação, inclusive via internet, mensagens, texto, algo desse tipo. Na terceira semana pro canceriano... Na terceira semana acontece alguma coisa do nada e esse imperador aqui oferece alguma coisa pro canceriano, alguma coisa muito boa, tá? Então assim, esse imperador pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um dono de uma empresa, tá? Um chefe, por exemplo. Tem uma pessoa, pode ser uma pessoa muito firme, muito estável, meio autoritária, assim, tá? Meio durona. O imperador é meio assim, ele pode ser meio durão, assim, não demonstrar muito sentimento, mas assim, conquistar tudo o que ele quer, ser muito firme. Vem o imperador e te oferece algo do nada. Você pode achar que essa oferta é meio pequena, tá? E ficar pensando, será que eu devo? Essa oferta é meio pequenininha. Só que não é não, é o imperador. Pode ser uma oferta emocional, porque são duas cartas aqui emocionais, só que... Isso aqui é câncer também, tá? Então pode ser que ele só esteja oferecendo pra câncer. Essa proposta. Essa proposta, pra você aceitar, você vai ter que finalizar alguma coisa que você já carrega do passado há muito tempo e que você já trabalhou muito nessa coisa. Só que essa proposta te traz... Que é com um rei de copas, que é uma pessoa que você ama muito, ou alguma coisa que você ama muito fazer, certo? Um trabalho que você adora, alguma coisa assim. Pra aceitar essa proposta do imperador, você vai ter que acabar com isso. Deixar isso pra trás. Mas essa proposta é uma proposta que vale a pena. Uma proposta muito estável. E é algo que te dá o mesmo tanto que você oferece. Então vamos supor que você tem um relacionamento e você gosta muito da pessoa, mas a pessoa pode ser um pouquinho infantil. Aqui, sabe? Aqui é uma carta de uma criança. E aí a pessoa, tipo, às vezes não tá no mesmo momento que você. Você cresceu e a pessoa não cresceu. Por exemplo, você evoluiu e a pessoa continuou na mesma. Então vem o imperador aqui e te faz uma proposta. E uma proposta muito boa que você vai ter que tomar coragem de deixar essa outra coisa pra trás. Pode ser em relação ao emprego também. Um emprego que você não tem mais pra onde ir. Que você não tem mais pra onde crescer. E com o imperador você tem chance. É isso. A quarta semana dos cancerianos. Tá quarta mesmo, né, gente? A terceira ou é a quarta? Pode ser a quarta. A quarta semana dos cancerianos. Canceriano tá indo com tudo. Ele tá indo sem dó nem piedade recomeçar a vida dele. Então ele vai aceitar essa proposta. Fala assim, vou sim. Vou com tudo. Com muita força. Com muita determinação. Tá? Porque essa proposta é estável. É pé no chão. Essa proposta me dá terra. Isso aqui é a rainha de terra. Né? Essa proposta me dá abundância em todos os sentidos. Né? Pode ser dinheiro. Pode ser uma coisa... Um relacionamento super estável. Uma coisa boa. Só que o canceriano tá fazendo isso meio de fininho, assim. Ele tá saindo daquela situação meio de fininho. Analisando, avaliando as opções que ele tem. Ah, eu tenho essa opção, eu tenho essa outra opção. Pra onde que eu vou? Não sei. Ele tá meio de fininho saindo. Ele tá querendo causar conflito. Canceriano tá avaliando as coisas... É, ele tá saindo de fininho pra avaliar as coisas. Tentando compreender, tentando enxergar as coisas por um outro ângulo. Certo? Existe um apego. Existe alguma coisa aqui em relação a essa situação que existe um apego. Então, pode ser que a outra... Vamos supor, naquele caso que eu tava dando exemplo. Uma pessoa que tem um relacionamento com o canceriano. Aí tem apego com aquele relacionamento. Entendeu? E tá indo com tudo. Falando, não, o canceriano, você vai ficar aqui. Mas é por causa de apego. Pode ser, por exemplo, que o canceriano esteja saindo de fininho. Porque ele é apegado àquela coisa do passado. E ele não quer simplesmente desapegar dessa forma. Mas ele tá indo. Ele tá indo de fininho. E vendo as opções e tentando manter as duas opções ali. Vai que... Então, existe uma coisa meio assim, nesse sentido do canceriano, poder tá assim, fazendo um jogo duplo aí, nesse momento. Ou, da outra pessoa, da outra pessoa que é do passado, que já não tá dando certo mais, querer... Não, 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 querer insistir, querer ficar e te prometer mundos e fundos que talvez nem vai conseguir cumprir. Entendeu? Porque o cavaleiro de pausa, ele promete muito, mas ele não cumpre as coisas não, tá? É... O conselho geral para os cancerianos, em março... Nossa, é tudo... Tudo aqui tá falando de relacionamento. Pode ser uma parceria comercial, óbvio, né? Mas é que assim, tipo... São duas cartas de alma gêmea isso aqui, sabe? Isso aqui é a carta de você encontrar seu parceiro ideal, sua alma gêmea, a pessoa com quem você quer ficar pra sempre. E isso aqui, isso é uma coisa que te traz estabilidade, te traz casamento, te traz um sucesso muito grande. Você vira a imperatriz, que é a esposa. Isso aqui, o hierofante, é casamento. Agora, pode ser uma empresa, empresa muito estável, muito firme, uma instituição que te dê chão, que te dê, sabe? Suporte mesmo e que seja feita pra você. A profissão que foi feita pra você, a coisa que foi feita pra você. O canceriano vai ter que meditar, olhar pra dentro pra tomar essa decisão. Porque essa coisa que tá vindo é muito boa pro canceriano. Só que existe um apego, tá? Eu tenho que tampar essa carta porque tem gente nua aqui. Existe um apego. O canceriano, ele pode estar olhando assim, Ai, mas eu não quero deixar aquela coisa pra trás, eu trabalhei tanto naquilo. Entendeu? Então, assim, o canceriano, ele vai ter que olhar pra dentro, meditar, compreender tudo que você tá sentindo, né? E escolher a melhor forma de ir, sem causar problema pra ninguém. Sem querer enganar ninguém, nada desse tipo, tá? O canceriano tá deixando pra trás as disputas, competições, brigas, qualquer coisa que seja ruim nesse sentido. E a roda da fortuna tá girando. Então, esse é o momento que a roda tá girando pro canceriano ter finalmente sorte, finalmente chegar às coisas que o canceriano tava esperando, certo? Então, agora, é só você... Haja com sinceridade. Não engana ninguém. Medita, olha pra dentro e decida o que é que você quer. Tomando essa decisão, você é capaz de... Mas, assim, se você tem que ir de fininho pra algum motivo de fato, vá de fininho, né? Se for uma questão de empresa, por exemplo, que você pode se prejudicar muito se você falar, vá de fininho, né? Mas não prejudicando ninguém. E indo em direção a essa coisa que você quer, que é uma coisa que te dá muita felicidade, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda a divulgar muito, pra me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser ver uma leitura comigo, entra lá no meu site, astronônimos.com.br Ou me manda e-mail no contato, arroba, astronônimos.com.br Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix pra contato, arroba, astronônimos.com.br Ou você pode fazer uma doação aqui pelo botão Valeu do YouTube, ou pelo Superchat, ou pelo Superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo, tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. No mais, se você não puder dar nem um real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar, porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal. Pra eu conseguir trazer muito conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês. Um beijo enorme pra vocês.